Salve galera! Eu sou o Hugo do meu skate de dedo e hoje vou estar ensinando você a pegar o seu tec-dec e transformar ele em um skate de dedo profissional. Tudo isso com menos de 25 reais. Dá pra acreditar? Difícil, né? Parece conversinha, mas pior que é verdade. E ainda, no final do vídeo, vou dar um cupom de desconto para ficar ainda mais barato, mas acompanha a gente antes. Se liga nesse tec-dec. Ele é muito estiloso, é um tec-dec da Element. Aí vem com aquela lixa clássica que até tira digital da gente, olha que passa o dedo. A rodinha sem enrolamento, franquizinho normal, ótimo. Dá pra dar um rolé? Claro que dá. O que importa é você se divertir, mas dá pra gente melhorar também, com pouquíssimo dinheiro. Bora ver? A opção com o melhor custo-benefício, você vai precisar apenas de uma tape e também você vai precisar de essas coisas bem pequenininhas aqui, que são os bushings, ou seja, as borrachinhas que vão no trunk do skate. Essa tape profissional, você só encontra na Valsfinger Shopping, e você vai pagar R$ 7,00 por ela. Enquanto os bushings, você só encontra na Valsfinger Shopping também, e vai pagar R$ 14,90, dando menos de R$ 25,00. Muito barato, né? A sua segunda opção de profissionalização do seu tec-dec é um pouquinho mais salgado, porque agora você vai comprar também rodinhas profissionais, demorou? A primeira coisa que nós iremos fazer é tirar essa lixa do tec-dec, e no lugar dela, vamos pôr essa tape Valsfinger Shopping Profissional, e começa a guerra. É uma batalha, viu? Porque vem bem grudada essa lixa aqui, vem com o dedo tirando, a lixa foi removida, foi bem tranquilo. Agora eu vou vir aqui com a tape profissional da Valsfinger Shopping Profissional e vou colocar. Vou estar usando esta ferramenta que vem lá na Valsfinger Shopping, que é uma lixa que é ótima para tirar os cantinhos e deixar a sua tape ainda mais bonita. Bom, galera, agora a gente vai trocar os amortecedores do truck, os bushings. Vamos colocar esse da Valsfinger Shopping Profissional. Para facilitar meu trabalho, vou usar essa ferramenta também da Valsfinger Shopping Profissional para tirar tudo certinho, as porquinhas e tal. Muito cuidado para você não perder essa porquinha, deixa em algum lugar que você sabe que está lá. Tirei as borrachinhas antigas, não vou usar elas, então vou deixar aqui de canto, e agora está na hora de colocar essa daqui. Galera, já coloquei os amortecedores, os bushings e olha a diferença, está bem molinho, bem soltinho, dá para dar um rolé muito style agora. A tape está perfeita e com menos de R$25, nós profissionalizamos o nosso Tech Deck. Galera, já modifiquei o meu Tech Deck, o que eu fiz aqui? Troquei os amortecedores, como vocês acompanharam, e coloquei essa tape maravilhosa. Já está outro fingerboard, está outro skate. Essa daqui é a opção de melhor custo-benefício, mas dá para melhorar ainda mais. Como podemos adicionar as rodinhas profissionais da Vals no nosso setup novo, e vai ficar ainda melhor. Dessas rodinhas, você tem uma ampla variação de preços e modelos. Você pode usar algumas que tem o melhor custo-benefício, como a rodinha CNC, também tem a Valshark Solid. Quer pegar uma com mais velocidade, mais desempenho? Recomendo a Valshark Blood. Ou então, a minha favorita que eu vou usar hoje, a Valshark Urutane Formula, que sinceramente vai fazer toda a diferença. Usando a minha ferramenta, vou trocar as rodinhas. Valeu galera, por ter acompanhado esse vídeo. Espero que tenha gostado e aprendido a como profissionalizar o seu skate de dedo. Mas se lembra, o que importa é você se divertir e dar um rolé que você gosta, demorou? Agora que você já assistiu, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilha para aquele seu amigo que está com tech deck, que está querendo profissionalizar, quer dar um rolézinho com um skate diferente, demorou? Gostou desse vídeo? E quer comprar sua tape, seus bushings, sua rodinha? Vá lá na Valshark Shop, lá tem os melhores produtos que você pode encontrar e tem um cupom de desconto. MEU SKATE DE DEDO É 10% OP. Muito obrigado por ter nos acompanhado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e manda para aquele amigo que quer dar uma equipada no tech deck dele ou então procurar um fingerboard novo para ele. Redes sociais, TikTok, Instagram, MEU SKATE DE DEDO. Procure a gente lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!